Olá meninos, hoje eu trago um novo vídeo do que tem no soldão no site da Avon da campanha 16, tá? Ela fecha dia 9 do 9, então, e isso pode mudar em algumas regiões, tá? Então, essa é a primeira página que aparece pra mim quando eu faço meu login, tá? Eu espero que meu áudio esteja saindo bom, eu tô fazendo o meu melhor, porque no primeiro vídeo não ficou bom. Gente, então é isso, ó, eu começo clicando aqui que já aparecem algumas ofertas pra mim, tá? O lançamento, né, da nova fragrância Encanto por R$ 8,99 cada. Aqui na segunda parte são os potes, tá? Potinhos, aqui vem os perfumes que estiveram aí na campanha 15, dando até um brinde. E aqui aparece a informação do soldão e tal. Então, eu já vou entrar aqui no soldão, tá? Já vou clicar direto no soldão. Minha internet tá lenta, tá, gente? Então, me desculpem aí. E nós temos aqui ofertas de até 75%. Lembrando que esse é um vídeo exclusivo para revendedora, tá? Revendedora tem muito aborrecimento, revendedora tem muita despesa. Então, não fiquem pensando que quem assiste esse vídeo que não é revendedor, não fiquem pensando que a gente lucra tudo isso aqui não, tá? Esse R$ 26,99 aqui, ó. Só no pensamento da dona Avon mesmo. Porque nós não conseguimos vender esses produtos no preço que ela acha que a gente vai conseguir, tá? Então, não é toda essa maravilha, não. Então, nós temos aqui os Megalúminos, que já estiveram até mais barato, né? Esse Malva Reluzente muito bonito, eu indico, tá? Muito bom esse batonzinho aqui. O Pink Vibrante menos pigmentado, mas também é muito bonitinho, tá? Tem esse efeito de gloss mesmo, eu gosto. O Cereja Intenso é maravilhoso. Além de bonito, gente, esses batons aqui da linha Intenso são muito bons. Não consigo entender porque que a Avon quer tirar de linha esses batons. Pelo menos é o que eu acho, né? Pra tá colocando assim no saudão, provavelmente vai tirar de linha. Aqui o Coral Intenso. Gente, o preço tá muito bom, pode aproveitar. Esse batom é maravilhoso, eu tenho. O Malva Intenso também, eu tenho, é maravilhoso. O Marrom Intenso também, eu tenho. O Rosa Intenso já não tem, o Vermelho Intenso também não. E quem tem o Vermelho Intenso e tem o Coral Intenso, praticamente são a mesma cor, tá? Aqui a máscara de cílios extra volume, novamente por R$4,99. Ela estava na campanha 15 também nesse valor. Aqui o Duo de sombra efeito cinza crome, R$11,99. Em fragrâncias nós temos aqui, ó, as refrescantes, Baby's Mel por R$7,99, lavanda R$5,99 e a de lavanda de 1 litro R$18,49. Aqui em cuidados diários nós temos Renew, que é o Kit Mini, tá? Que a pessoa pode estar comprando pra conhecer. Os lenços de limpeza facial, 24 unidades, eles não colocaram o valor aqui, não sei porquê. Se depois alguém tiver curiosidade, me pergunta nos comentários se apareceu o valor aqui, eu comunico pra vocês depois. Mas a Avon tem dessas coisas também, tá? Tem coisa que você vai clicar, tá indisponível. Tá ali, mas não consigo comprar. E agora tem aqui, mas não consigo ver o preço que eu pagaria. Talvez, se eu abrisse uma outra página, aparecesse alguma coisa. Aqui tem o protetor solar spray toque seco por R$7,98. Deixa eu ver aqui se abrindo uma outra página vai aparecer o valor dele. Olha, gente, ó, preço pendente, tá vendo? Ó, indisponível. A Avon tem dessas coisas. Depois tem gente que me criticando aí, porque eu coloquei o título da minha caixinha de irritante. E é irritante mesmo. Falta produto, vem produto derramado. Toda aquela situação que só quem vende, já vende há mais tempo, sabe. Quem tá começando também acha que é flor e amor, mas não é isso tudo. Ó, aqui nós temos a loção desodorante corporal, 400ml por R$6,99. Eu prefiro a linha Encanto. A Avon Solutium, anti-celulite R$14,99. Tem estojo Encanto Delicadeza por R$10,99. Na moda casa nós temos pegador de alimento, que também estava na campanha 15. Aqui nós temos os copinhos da Disney, que são lindos, por R$5,99 cada. Temos aí quatro potes Disney por R$26,99. Quatro potes retangulares, que você pode escrever, tá? Que você anota aqui o que tem nele, por R$24,99. Aqui um mixer vertical. Aqui nós temos um adaptador USB 9,99. Aqui kit de 10 agulhas por R$2,99. Aqui tear para tricô R$9,99. Temos de novo aspirador de pó por R$276,99. Ele estava também na campanha 15. Temos brincos, né? Colares, pulseiras, tá? Realmente bonitinhos. Beijos, mas eu tenho um pé atrás com as bijulas da Avon. Aqui relógio, né? Óculos, mega hair. Calcinha, sandália havaiana e hibisco. Eu espero que esteja dando para vocês verem tudinho aí, tá? Direitinho e ouvindo bem o que eu estou falando. Na parte infantil tem esmalte, brilho labial, luva, legging, pijaminha do Homem-Aranha, meia com sola, tênis, né, gente? Tão bonitinho, olha que coisa mais fofa. Tênis, é, chuteira do Homem-Aranha, botinha da Frozen, caneca com canudo, garrafinha com canudo, bol princesinha. Aqui mais potinhos, tá? E essas latinhas também que são bem fofas por R$15,99. Toalhinha de lancheira, por R$3,99. Lancheira prêmio Barbie. Kit pintura da Frozen, por R$49,99. Organizador vertical Homem-Aranha, R$11,99. E aqui o jogo de cama Barbie, por R$34,99. Na parte de livraria temos livros sem receitas selecionados do Masterchef Brasil, por R$15,99. E aqui, em presentes, nós temos bola de Natal Encanto, mini creme mãos, R$0,99. E é claro que é sua bola, não sei o que é que essa bola de Natal já está fazendo aqui, mas tudo bem, dona Avon. E é isso que tem, gente, na parte de ofertas e saudão, tá?